Oi, pessoal. Hoje o Águas Claras Online traz uma nova opção de entretenimento para vocês. Eu estou aqui com o Maurício, que é o novo proprietário da loja Asgard. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a loja propõe, né? Sim. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Abre seu espaço aqui para a gente. A gente queria saber como é que surgiu a ideia de fazer a loja. Ok. A Asgard surgiu da necessidade de ter uma loja para card game aqui para o lado sul da cidade, né? A Bascara, a Stavatinga, a Vicente Pires, às vezes é longe para o plano. Tem boas lojas lá também. Sentiu que a gente podia fazer uma boa loja aqui também. Aí aliamos ao nosso hobby, que é o card game. Outros hobbies que a gente tem também, que é o board game. E um espaço para tomar uma cerveja, conversar com os amigos. E a gente falou, vamos juntar tudo. E foi aí que nasceu. Legal. Dois amigos meus começaram isso aqui. E agora eu estou assumindo. Ah, bacana. E o nome Asgard? Por quê? Como surgiu essa ideia? Então, eles quiseram remeter a algo medieval, ajuda a dar esse clima geek. E eles acharam que a mitologia nórdica é a que casa melhor. Por causa do mundo de Thor e tudo mais. Então, foi daí que veio. Fala para o pessoal o que é Asgard, para quem não conhece. Asgard é o mundo dos deuses da mitologia nórdica. Que o pessoal conhece mais como o mundo do Thor, porque ele é o... A personalidade, né? Exatamente, é. Bacana. É o mais famosinho de lá. Beleza. E o que vocês oferecem aqui? Olha, a gente oferece um espaço. Eu gosto de chamar isso aqui de uma hobby house. Hobby house. Isso. É um espaço para a galera vir, descontrair. Jogar um jogo de tabuleiro. Jogar card game. A gente tem torneios de médicos, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! O Star Wars Destiny também. Outro card game que está começando. E tem muita gente que vem só para sentar, tomar uma chupinha, comer um petisco, descontrair. A gente está entrando também na vertente de transmissão e esportes. Para atender, atender um pouquinho aí todos os hobbies e ir crescendo junto com eles. A medida que vai aumentando a demanda aí, a gente vai transformar isso aqui em um negócio bem legal, bem grande. E o público de vocês, assim, tem prioritariamente uma faixa etária ou não? Ele é razoavelmente diverso. Mas boa parte do público é de 15 a 35 anos, mais ou menos. Só que assim, a gente tem uns meninos hoje jogando Pokémon com 10 anos, com 8 anos, que jogam com gente de 30, a galera ajuda eles, ensina. Então, é bem diverso. Mas, prioritariamente, homens de 15 a 25 anos são os que mais frequentam a loja. Legal. E dentro dessa faixa etária, a Águas Claras está cheia, né? Exatamente. O lugar perfeito, né? Perfeito. E tem dia certo para acontecer cada coisa? Quando vocês abrem? Quais dias funciona a casa? Tem, sim. A gente abre de terça a domingo. A gente abre às 2 da tarde, porque além de uma hobby house, a gente também é uma loja que vende artigos, grits, HQs, bonecos. Então, a gente começa às 2 horas, vai até meia-noite. Só que sexta e sábado, a gente vai até uma hora. E aí, de segunda, ou desculpa, de terça a sexta-feira, a gente tem torneios de card games todos os dias. A gente tem a programação no nosso site, asgazistor.com.br. E fins de semana, a gente tenta fazer alguns eventos especiais. Hoje está tendo um torneio especial de Pokémon. Então, a gente faz um torneio maior, com uma premiação mais legal. Agora, o board game é todos os dias. Ah, legal. Você tem uma mesinha aí, senta com os amigos, vem jogar, a gente ensina a jogar. E é um valor acessível? Como é que funciona? É bem acessível. De domingo a quinta, lembrando que não abre segunda, né? Custa 10 reais por pessoa, para sentar aqui de duas até meia-noite. Joga à vontade. À vontade, quantos jogos quiser, pode trocar. A gente ensina a todos, a parte chata é com a gente. E sexta e sábado, custa 15. Mas a gente está aí nos próximos dois meses com um descontinho. Se vier na sexta e sábado, ganha um voucher para voltar de domingo a quinta. Ah, que bacana. Gente, então fica a dica para você que gosta de card game, o board game, esse mundo geek, né? É isso aí. Sejam muito bem-vindos aqui. Convido o pessoal, então, para vir visitar vocês. Galera, venham conhecer. A gente tem um espaço bem bacana. A gente tem uma chopeira aqui, sempre bem geladinha. Tem refrigerante, suco. Então, a gente, vocês podem sentar, ficar à vontade, confortáveis. Que não precisa sair para nada aqui, vocês estão em casa. Isso aí. O contato deles está aqui, as redes sociais. Pode seguir. E no site também tem detalhado a programação, né? Isso, exatamente. E é isso, Águas Claras Online sempre trazendo uma novidade para você. Continuem acompanhando e até a próxima. Obrigada. Valeu.